Olá, queridos e queridas, nossos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te receber, te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite e desejar que você e sua família, se estiverem aí assistindo ou não, que estejam bem, estejam se cuidando aí nesse momento tão delicado, que logo tudo isso passe, né? Para a gente voltar à nossa rotina normal. Enquanto nós não voltamos à nossa rotina normal, que a gente possa continuar aí assistindo nossas aulas, então vamos para a nossa aula, né? Hoje a nossa aula vai ser de educação física, vamos começar? Essa aula foi preparada por nós, pelas professoras Clésia, Nádia e eu, e a nossa aula de educação física é recomendada para as três turmas do estágio 1, 2 e 3. Então, se você é de qualquer uma dessas turmas, essa aula é para você. Então, vamos lá? Vamos começar nossa aula hoje com a mensagem de Robert Schiller. Deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. É, porque às vezes nós deixamos as dores, as coisas negativas moldarem nossos pensamentos, nosso futuro, a gente pensa no futuro a partir das nossas dores, a partir das coisas negativas, mas não. A gente deve deixar as nossas esperanças, aquilo que a gente deseja de bom para o nosso futuro. Pensar no futuro a partir daquilo que nós desejamos de bom e não de ruim. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Se você está pensando em algo de ruim para o seu futuro, não. Pense naquilo que você deseja de melhor para você e para a sua família. Eu desejo que aconteça tudo de melhor para você e para a sua família. Tá certo? Então, vamos começar nossa aula de hoje, que é de um assunto que eu tenho certeza que muita gente aí vai gostar e vai se identificar. Eu mesma gosto bastante, que é sobre capoeira. Nossa aula de educação física hoje vai falar sobre capoeira, que é uma luta e uma dança muito presente na história da Bahia. Mas, para começar, vamos pensar em algumas questões, né? O que é que você sabe sobre a capoeira? Você acha que é mais uma luta ou uma dança? Porque você pode pensar que as pessoas estão dançando, ou você pode achar que alguns usam a capoeira com violência e achar mais que uma luta, ou uma briga, e aí? E você já viu alguém jogar capoeira? Ou você mesmo já praticou esse esporte? Já praticou essa atividade física? Eu conheço muita gente que praticou essa atividade física. E, realmente, é uma atividade que favorece muitas, muitas habilidades do nosso corpo, né? Tanto a força, como a agilidade, a elasticidade, a resistência física. Então, quem pratica essa atividade física, tem muito a ganhar aí na sua saúde. Então, se você pratica, parabéns para você, viu? Parabéns, porque você está colaborando com a sua saúde física. A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal. A mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos, nas fazendas produtoras de açúcar do Nordeste brasileiro. Muitos desses escravos vinham da região de Angola, também colônia portuguesa. Então, olha só. Portugal colonizou Angola. Não sei se vocês sabem, mas lá em Angola também se fala a língua portuguesa, porque Portugal também colonizou Angola. E aí eles traziam as pessoas, né, forçadamente, óbvio, como mão de obra escravo para trabalhar aqui no Brasil. Então, essas pessoas que eram trazidas de lá como escravos, é que vinham trabalhar aqui nas fazendas de açúcar, nos engenhos de açúcar. Então, essa mão de obra escrava africana que era utilizada aqui no Brasil, nas fazendas de engenho. Então, a história da capoeira começa aí no século XVI, nessa época em que os portugueses começaram a trazer os angolanos, né, como escravos para cá. Os angolanos, na África, faziam muitas danças ao som de música. Então, lá eles não faziam capoeira, eles faziam danças ao som de música, para se divertir e felizes. A tão conhecida capoeira, que é vista nas ruas e ladeiras de Salvador, tem a sua história relacionada à opressão e cultura. Assim surge essa dança, ou arte marcial, como queiram chamar. A escravidão teve início por volta de 1538, e com a vinda dos africanos, os costumes trazidos na bagagem eram uma forma de minimizar o sofrimento do novo mundo. Então, olha só, como que o pessoal era inteligente. Então, eles sabiam, né, já sabiam dançar, tinham, já faziam as suas danças ao som de música, já conheciam os movimentos, porém, eles usavam esses movimentos apenas para dançar, para se divertir. Mas aí começaram a ter a ideia de usar esses movimentos para se defender e também para atacar. Então, aquela rasteira que eles faziam, ou a minha lua, um salto, sei lá, jogar a perna para cima, eles viram que aquilo podia ser usado como uma forma de luta, como uma forma de resistência. E, de uma forma disfarçada, eles começaram a treinar para se defender da escravidão. Então, essa daí foi a jogada dele. Olha que jogada de mestre. Eles começaram a usar uma dança, só que, como os portugueses não sabiam, achavam que eles estavam treinando alguma dança, que estavam, ah, lembrando das danças da sua terra. Mas, na verdade, eles estavam treinando para lutar, quando precisassem. Olha só que interessante. Então, a capoeira, ela vem, ela é criada não como um modo de divertimento, ah, vamos expressar a cultura africana, não. Ela é criada como uma forma de resistência à escravidão. Muita gente por aí diz assim, ah, mas os africanos nunca resistiram à escravidão. Se fosse eu, não deixava. Olha aí a capoeira para mostrar que eles resistiram, sim. Tanto que a capoeira existe até hoje. Então, essa foi uma forma de resistência. Mas eles não tinham armas. Então, usavam como arma o seu corpo. E é lógico, gente, que se eles demonstrassem que estavam querendo resistir, iam sofrer retaliação, né? Então, foram inteligentes em mostrar, em mostrar não, em não mostrar que estavam tentando resistir. Tanto também os cânticos que faziam, eram, às vezes, até nas músicas que eles faziam, os cânticos, estavam ali planejando uma fuga, planejando uma revolta. muitas dessas formas de resistência não eram reconhecidas pelos capatazes, pelos senhores do engenho, justamente por essa forma inteligente em que eram construídas, justamente para não ser notadas. A capoeira teve tanta influência na época da escravidão e nos anos que seguiram após a abolição, que chegou a ser proibida sob pena de prisão ou até deportação, sendo os seus praticantes considerados desocupados e desordeiros. A diversidade existente na Bahia também está inserida na capoeira, que possui três variações de estilos de lutas, músicas e cantos. O primeiro estilo da capoeira surge junto com o seu desenvolvimento durante a escravidão. Então, a capoeira surgiu lá, né, durante a escravidão, como essa forma de resistência, mas depois, mesmo após a abolição da escravidão, muita gente ficou interessada em aprender essa dança, essa luta em forma de dança. Principalmente por ser algo que era da cultura africana e os seus descendentes queriam, né, aprender um pouco dessa cultura, queriam levar essa cultura adiante. Porém, ela chegou a ser proibida. Estava lá na lei como crime, como contravenção. E quem praticasse podia ser preso, podia ser deportado, mandado para fora do país. Imagine aí. E de onde é que vem essa lei? Quem você imagina que criou uma lei que proibia o uso da capoeira ou a prática da capoeira? Por que será que a prática da capoeira era proibida? E já outras artes marciais não seriam. o judô, o karatê não foram proibidos. Então, é mais uma forma de... Nós imaginamos que é mais uma forma de opressão sobre a cultura negra, a cultura de origem africana. Mas não adiantou porque a capoeira continuou sendo praticada e hoje ela é valorizada como um patrimônio cultural. E como ela é surgida aqui na Bahia, existiu uma grande variedade, uma grande não, Existiu uma variedade e aí tem três variações de estilos principalmente. e aí o estilo varia também no estilo da luta, nas músicas e nos cantos. Mas ali, isso vai um pouco além porque também existem as regras, as roupas, em alguns, em um dos estilos, eu não lembro qual é, a pessoa só pode vestir a roupa branca, no outro já é mais, já é mais flexível, pode usar qualquer cor de roupa, ou qualquer estilo de roupa. E aí, dependendo do estilo, cada um do estilo de capoeira vai ter seus estilos também de luta, de música e de cantos. Ok? Então a capoeira vem com essa história aí de resistência, vem com essa história aí de luta, não só de luta porque é uma arte marcial, mas de uma luta contra um sistema que desde a vinda dos angolanos para cá tenta oprimir, tenta destruir com a cultura dos, com a cultura africana. Nós vamos ver agora, conhecer quais são esses três estilos da capoeira. Ela possui três estilos que se diferenciam nos movimentos e no ritmo musical de acompanhamento. Então nós sabemos que tem os instrumentos de acompanhamento que são o birimbau, o atabaque, tem pandeiro e também tem as palmas e o canto das pessoas. Mas aí, dependendo do do estilo, esse canto e essas palmas e esses instrumentos pode ser mais rápido ou mais lento. O estilo mais antigo e mais tradicional, que é o estilo chamado angola, as pessoas dizem, é capoeira angola. O estilo mais antigo foi criado na época da escravidão, o tradicional. É a capoeira angola. as principais características desse estilo são ritmo musical lento, golpes jogados mais baixos, próximo ao solo e muita malícia. Então, nesse estilo, as músicas são mais lentas, então, já não tem mais aquela questão de bater as palmas e tal. os golpes são jogados mais próximos ao chão. Então, você não vai ver muito aquelas acrobacias, os saltos que a gente costuma ver e que chama a atenção da galera, enfim. Porque os golpes são mais jogados próximos ao solo e muita malícia justamente por isso. Porque, provavelmente, o objetivo mais seria derrubar o adversário atacar sem que ele veja, sem que ele perceba. E também, a gente nota que existe muito aquela questão de fingir que vai atacar e não, ou então mostrar que vai fazer por um lado e tentar ir pelo outro. Eu não conheço o nome dos golpes, mas, daqui a pouco, quando a gente ver um vídeo, vocês vão entender melhor como é essa esses golpes aí, esse jogo. O estilo regional, olha aí, esse é o regional, esse aí que as pessoas têm que estar com a calça da capoeira. Criado por mestre Bimba, caracteriza-se pela mistura da malícia capoeira angola com o jogo rápido de movimentos ao som do berimbau. Os golpes são rápidos e secos, sendo que as acrobacias não são utilizadas. Já esses daí, os golpes não são mais tão baixos e não é utilizado acrobacias. E a música também já são mais rápidas, tanto que você vê na foto que as pessoas estão aqui batendo palma, porque até a música o ritmo já é mais mais rápido. Agora vamos ver, então até agora nós vemos que nesses dois estilos as acrobacias ainda não são utilizadas. Aqueles, aquela questão de ficar dando saltos mortais e tudo, todos os dois aí ainda estão no chão. aqui um é mais baixo, mais abaixado e o outro é mais em pé. Vamos conhecer agora o terceiro estilo, que é o estilo contemporâneo. Como a foto já mostra, esse aí, o estilo une um pouco dos dois primeiros estilos, esse é o contemporâneo. É o mais praticado na atualidade, porém, é importante ressaltar que a capoeira é uma só, a capoeira de Angola, considerada a mãe dos outros estilos. É a mais próxima da capoeira jogada pelos escravos africanos. Então, ao longo do tempo, como todas as coisas, a capoeira também vem sofrendo as variações, sofrendo algumas mudanças. e o estilo de jogo, o modo de jogar as músicas, o conteúdo das músicas, vem acontecendo mudanças. Não que venham descaracterizar e transformar a capoeira em outras artes marciais, mas agora, por exemplo, já existe esse estilo contemporâneo, que é aquele onde acontecem esses saltos, as acrobacias, onde é mais uma coisa demonstrativa, principalmente. já perdeu aquele estilo de... aquele caráter de ser uma luta, de realmente ter os oponentes, de um ter que atacar o outro, se defender. E agora, esse estilo contemporâneo tem mais esse caráter demonstrativo, onde vai se demonstrar os golpes, os movimentos e ser feitas as acrobacias. Vocês conseguiram entender aí a diferença entre os três estilos? Sendo que a capoeira de Angola é a mãe de todos os outros, né? A Angola foi a que gerou os outros estilos. Agora, vamos jogar um joguinho para ver se você pegou aí, captou a mensagem do... da história da capoeira e de tudo que a gente aprendeu aqui. Tem três perguntinhas aqui no jogo que eu quero saber se você vai acertar. Sobre a capoeira. Muito fácil. Primeira pergunta. A capoeira é de qual origem? africana, italiana ou europeia? Essa aí é fácil, né, gente? Depois do que nós acabamos de falar, não tem como errar essa e dizer que é africana, porque ela vem de Angola e Angola fica na África. Na verdade, ela não vem de Angola, ela é originária do Brasil, mas as pessoas que inventaram eram originárias de Angola na África. A capoeira nasceu no Brasil. Então, mas ela é de origem africana. Vamos lá, vamos ver o outro. A capoeira começou com padeiros, escravos ou imigrantes. Aí a gente pode ficar na dúvida, né? padeiros não eram, porque não tem nada a ver. Aí a gente já descarta essa. Mas, a gente pode ficar em dúvida entre se eles eram escravos ou imigrantes, porque a gente sabe que imigrantes são pessoas que vêm de um país de fora para morar no nosso país. Ok, os escravos também vieram de fora para morar no nosso país, mas como tem aqui explicitamente essa palavra escravos e a gente sabe que eles realmente foram escravizados, então vale mais a pena nós escolhermos essa alternativa, né? Porque a gente sabe que infelizmente eles passaram por essa situação e a capoeira surgiu exatamente como uma forma de resistência à escravidão. Então não adianta a gente dizer que foram imigrantes. Não escolheram vir morar aqui. Então eram escravos. E por isso nós acertamos. E agora a capoeira é uma dança ou uma luta? Ou uma brincadeira? E aí? A, B ou C? Nós sabemos que não é uma brincadeira. Porque já existem até as associações de capoeira que estão lutando para transformá-la em um esporte e até em um esporte olímpico. Você sabia disso? Ela já é considerada uma arte marcial. Então não é mais uma brincadeira. E a gente já deu a resposta. Então não é uma brincadeira. Então já estão querendo levar ela até para as olimpíadas como um esporte. Então se ela é uma arte marcial, vamos pensar em outras artes marciais como por exemplo judô, karatê, que mais? Rumifu. E essas artes marciais todas são o que? Danças ou lutas? São lutas. Então a que mais se aproxima aí dessa característica de arte marcial é luta. Então vamos escolher essa daqui. Ah, então nós acertamos. Ah, mas se escolhesse dança também estaria certo, porque a capoeira é tanto uma dança como uma luta. Então vamos voltar aqui para a nossa tela, porque agora nós vamos ver, claro, um vídeo, né gente? Era só o que estava faltando, já falei tanto, agora vou mostrar para vocês o pessoal aqui lá na Praça da Piedade em Salvador lutando com a e aí Música 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 de lutar, tanto para atacar como para se defender, utilizando esses golpes e essa intenção. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que vocês tenham se interessado, se quiser, pesquisem mais sobre a capoeira, que é um esporte, uma arte marcial tipicamente baiana e brasileira, que faz parte do nosso território. E para terminar nossa aula, vamos deixar uma mensagem para você de que esperança é a luz que se mantém acesa, mesmo quando a vida teima e nos jogar na escuridão. E essa é a mensagem que os nossos irmãos angolanos deixaram. Eles não deixaram de lutar, eles inventaram uma nova forma de lutar contra a escravidão, criando a capoeira. E que nós também consigamos deixar essa luz da esperança acesa e mesmo assim continuemos a lutar, mesmo quando a vida nos jogar na escuridão. Então fiquem com Deus, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.